Com certeza eu vou ter que começar esse vlog depois Explicando Explicando que eu vou, porque eu nem gravei o começo do vlog Tô saindo aqui do circo agora Pra ir pra rodoviária Pegar um ônibus, pra ir pra São Paulo E de São Paulo pra Puguarujá, porque estou indo Para a mansão de Natal Gente, meu Deus, tô uma negação fazendo vlog de Youtube Nunca fiz, mas essa é a primeira vez Música Gente, são cinco e meia da manhã agora Ele já acabou de chegar de São Paulo Música Gente, já tô aqui no condomínio Onde é que fica a mansão E pelo horário, eu acho que tá todo mundo dormindo ainda É, mas eu sou tímido Será que todo mundo dormindo ainda? Não vou chegar, não vai ter ninguém Vai tá todo mundo dormindo Gente, eu já cheguei aqui na mansão Não, eu nem gravei porque a loucura foi Loucura Mas olha aqui com quem eu tô Tá todo mundo com bambolê, gente Eu mal tirei da mala, já tá todo mundo rodando, ó lá Espera que vai Vai Já atendi Ah, não, não, vai tomar Não Vai Vai Vem Vem Vai, vale Vai Não, não A toa, Ingrid Gente, não dá Aí vocês tão ganhando extrapolar a física do bambolê Vivi, diga alguma coisa sobre isso Gente, eu dei uma bambolada assim só Já caiu Vou tentar lá Você vai no sinal? Vou Visar todo mundo Olha lá Olha lá Ele pegou todos os bambolês da mamãe Quero o pescoço assim? Quero Vai Vai Eu vejo a gente todos Deixa eu dar uma nota Amanhã ele vai estar com o doce colo Amanhã ele vai acordar com o pescoço assim, ó Vou achar que é fácil, não é fácil Gente, não é fácil Não se gana Espera aí, vai Espera aí, vai Espera aí Vamos aqui Vamos aqui Olha o pai 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 Você começa aqui Ela está perto Olha, não tem Na real Ah, eu sei, eu sei Você agora Quer ver? O seco Você tem Não é, mas aqui é hostil, ó Ela é profissional Não se escuta Depois que tudo te começa Ela está Olha o pai É Não é Não é Agora Essa coisa é É É É É É É É É A Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.